Olá a todos, eu estou a gravar este pequeno tutorial só para informar aquilo que eu fiz com a sala 3 da P de Santarém do Jardim de Infância e considero que seja uma coisa que vocês podem fazer em casa e que acredito sinceramente que consiga desenvolver o raciocínio dos vossos filhotes. Basicamente, eu recomendo ir a este site de code.org, foi basicamente o que eu fiz. Isto está relacionado com programação, mas nesta faixa etária é um pouco fazer programação através de jogos, basicamente uma espécie de puzzle se quiserem. Portanto, se acederem aqui, a primeira coisa que vos vai aparecer e que não aconteceu aqui é para escolher a língua, portanto também dá para terem em português a informação, embora mesmo escolhendo em português algumas coisas já aparecem em inglês. E há aqui um mundo de coisas que se podem fazer, quer para alunos, professores, etc. E dá para fazer inclusivamente cursos e cursos mais prolongados. Tendo em conta a faixa etária, o que eu recomendo e que eu fiz com eles é clicar aqui onde diz hora de código, em que basicamente é uma iniciativa mundial, que se considera que fazendo isto a nível de aprender programação, fazer isto durante uma hora. Portanto, basicamente é fazer uma espécie de jogo, que para eles é literalmente um jogo, durante uma hora. E que para eles, penso que é um timing adequado. Eu recomendaria fazerem uma vez por semana, ou de 15 em 15 dias, pegar nisto. Hora de código. Se nós clicarmos, temos vários jogos que nós podemos fazer. Aquilo que eu fiz com os vossos filhos e que eu recomendo continuar até chegarem ao final, porque aquilo são 20 níveis, é fazer este do labirinto clássico. Quando terminarem, obviamente, tem outras atividades que vocês podem ver. Se clicarem aqui no labirinto clássico, a primeira coisa que vos vai aparecer são tutoriais. E aqui estão em inglês. Se vocês repararem, tem aqui 20 níveis. Vocês podem ver sempre um tutorial, só que o tutorial regrajal, pelo menos daqueles que fazem parte deste labirinto, as instruções estão em inglês, mas dá para colocar os títulos, os subtitles. E vai aparecendo sempre informação do que é que se deve fazer. Basicamente, este labirinto pretende que o Angry Bird aterre, digamos assim, apanhe o porquinho. E para isto são instruções que aqui nós temos a possibilidade de fazer. Aqui está a dizer mais uma instrução, quando eu quero ver se consigo chegar ao final, só para vocês analisarem. Aquilo que eu tenho aqui é, por exemplo, do lado esquerdo, eu tenho três instruções, que é o início. Aqui explica que nós podemos arrastar blocos para podermos fazer as instruções. E aqui tem a indicação de quantas jogadas, digamos assim, podemos fazer. Se vocês pararem, aqui basicamente cada quadrado é um passo, como o Angry Bird está virado para a frente, só para explicar este primeiro nível, ele tem que andar dois passos. Como é que fazemos isso? Lá está, temos estes blocos que vamos arrastar. A seguir este bloco, cor de laranja, que basicamente é o início das instruções. Isto depois traduz-se numa linguagem de programação, que nesta fase não interessa. E já cá está um bloco de seguir em frente. Se este bloco estiver errado, nós podemos pegar nele e meter-o ao lado esquerdo e ele desaparece. Mas se nós estivéssemos a iniciar assim, o que é que acontece? Eu sei que ele tem que andar duas vezes para a frente, para aterrar em cima do porquinho. Temos aqui a instrução que tem que encaixar perfeitamente. Uma segunda instrução. Aqueles que já fizeram isto já sabem um bocadinho do que é que eles têm que fazer. E depois para confirmar se eu acertei, cá está, eles queriam três tentativas, têm aqui três tentativas. Clicamos aqui em... Pronto. Eles adoram também isto. Aqui depois diz que escrever duas linhas de código, duas linhas de programação. Podemos continuar e ele vai passar ao segundo nível e assim sucessivamente. Volta em maia, aparece mais uma nova peça de puzzle com explicação. E vocês basta estarem atentos. Portanto... Agora tenho aqui um ajudante para me dizer como é que se passa a este nível. Vicente. E para fazer os três passos em frente, nós fazemos estes blocos, que agora já temos quantos passos em frente aqui? Dois. Dois. Então precisamos de mais um, certo? Quando nós clicamos neste... Quando nós arrastamos e metemos a peça do puzzle, já temos o correto. Então, como já temos o correto, clicamos aqui no executar. E conseguimos passar o segundo nível. Portanto, aquilo que eu recomendo é que vocês façam, pelo menos de 15 em 15 dias, de vez em quando, passar alguns níveis com os vossos educantes. Espero que isto tenha servido. E se precisarem de ajuda, digam-me alguma coisa. Não o que é fazer. Não o que é fazer.